Olá, bem-vindos a mais um Maluco Beleza, e que Maluco Beleza desta semana nós temos. Que prazer enorme ter-te aqui, Gonçalo Diniz. Deixa-me fazer aqui um pequeno preâmbulo para as pessoas perceberem de que forma é que nós nos conhecemos. Tens coragem. Como, como? Tens coragem de dizer. Tenho, tenho coragem. Eu acho que a primeira vez que nós falámos assim um bocadinho mais próximos e falámos um bocadinho mais a sério, e a brincar também, foi uma novela que fizemos há alguns anos chamada Podia Acabar o Mundo. Se bem que já nos tínhamos cruzado eventualmente por aí, não é? Sim, alguns eventos e tal. E eu logo percebi, Gonçalo, e eu tenho que dizer-te isto, que tu és um gajo com uma força e com uma vitalidade extraordinária. eras um gajo que contagiava, porque és um gajo apaixonado, da forma como tu falas. Obrigado. E nós vamos ter que tocar nesse assunto, muito provavelmente, o susto que apanhaste, que normalmente funciona para catalisar a alegria de viver para pessoas que não têm muita alegria de viver, mas no teu caso já eras um gajo muito alegre. Pois já sempre fui, sempre fui muito feliz ao meu jeito, mas sempre fui feliz. Sim, sim, sim. Sempre fui feliz, na verdade, e nós divertimos bastante. É pá, portanto, depois do susto, não sei se duplicaste essa alegria, mas tu já eras um gajo muito... Eu mudei, eu mudei um pouco, sabes, Rui? Boa tarde a todos, boa tarde. Lhe obrigado por nos ouvirem. Quer dizer, é eu principalmente. Não, sabes o que é que é? Ainda hoje estive a falar disso, porque eu estou a desenvolver um projeto que chama-se o Projeto Vitória, que ia ser uma curta, antes ia ser um livro e agora vira uma longa metragem, o que eu estou muito feliz, vou fazer isto à séria, tinha preparado isto para um piloto, a sério também, mas ia só entrar em alguns canais e eu quero que isto seja visto por todo o mundo. Então, porque é um filme sobre motivação, de como superar o processo oncológico de uma forma positiva. Foi como eu desenvolvi este projeto. Quer dizer, este projeto Vitória chama-se Vitória porque obviamente é o nome da minha filha, que veio a meio do cancro e então foi a história muito romântica e eu fiz um paralelismo de três histórias. um tipo que vai para a Endorésia surfar e depara-se com inúmeras dificuldades, fica num barco dez dias com dez pessoas, obviamente nem tudo pode correr bem e o tipo que tem, que é a mesma pessoa, três anos antes, em flashback, todo o processo de cancro. Então, as imagens são bonitas e a poesia está na beleza das imagens, mas o que se diz é armas eficazes, acredites ou não, para curar o pensamento no processo cancerista. Eu estou a saber isto pela primeira vez. E és a primeira pessoa a saber isto desta forma. Assim é. Muito obrigado pela tua generosidade. Mereces. E a partilha. Portanto, Vitória é uma longa-metragem que vai estar nas salas de cinema. Vai estar nas salas de cinema. Vou estrear em festivais por estratégia, em primeiro lugar, e depois tentarei... Desculpa. Tentarei entrar no mercado mais forte, Netflix, essas coisas, para poder ser visto por um maior número de pessoas. E tu vais estar na estreia, obrigatoriamente. Já há data marcada? Não tenho data marcada, mas eu calculo. Como isto vai vir à longa, agora vou ter que adiar um pouco a estreia. Mas fala-me... Pai, agora tenho que perguntar tudo. Podes perguntar. Escreveste tudo. Escrevi. Quem é que realizou? Eu. Quem é que produziu? Eu e a minha mulher. E agora tenho produção à séria. Para tornar aquilo mais... Para tornar a coisa... Longa. Mais longa e não é só pelo longa, porque eu já tinha uma longa escrita. Eu estava a reduzir para entrar em alguns festivais, mas isso é equivocado. Tu tens de contar a história como ela é e o tempo certo. Não importa se é 50 minutos, se é uma hora e 10, mas tem que ser contada. E as coisas todas estão lá. Eu já filtrei, já pus no coador, como costuma dizer no Brasil, e já filtrei e tenho a nata só. E a nata está bonita. Quem é o elenco? Olha, há uma arma que eu tenho no elenco, que é um ator internacional, que eu não posso falar. Manda faca! Não posso falar e não vou falar porque é o meu fator surpresa, porque não é nesse intuito. Este filme é todo mágico, Rui. Este filme é todo mágico desde o início. As pessoas que entraram nisto são pessoas mágicas que estão a querer fazer isto de uma forma plena pela causa, porque viram que a ideia é bacana de ser ouvida. O que eu estou a fazer, na verdade, é um filme que eu gostaria de ter visto quando estava naquele então, sabes? Sentiste falta nesse processo desse tipo de referências positivas? Eu vi muita coisa. Eu vi-te muito. Sabes? Eu vi-te muito. Eu vi-te muito em muitas gargalhadas. Eu vi-te muito em muitas coisas, amigo. Tu tiveste no meu processo. Mesmo. Porque eu via o que me fazia rir. O que me fazia rir é o que me levantava. Eu neste processo oncológico eu só pensei positivo. E pensar positivo é muito difícil, Rui. Porquê? Porque tu estás debilitado fisicamente, psicologicamente também estás debilitado, mas há sempre como tu agarraste alguma força maior. E não estou a falar de Deus nem nada disso. Estou a falar mesmo teu, interior. Então eu desenvolvo todos os temas que qualquer pessoa possa ter sentido em quimioterapia. Eu passei por tudo. Porque eu fiz três ciclos fortíssimos. E graças a Deus sobrevivente. Então enquanto estou sobrevivente vou contar essa história. Então esta história vai servir com certeza quem infelizmente vai passar por um processo como aquele que tu passaste. Tu gostarias de ter visto isto? Ou gostarias que este filme fosse visto? A força. Ver assim. Espera aí. E agora como é que eu ultrapasso isto? Mas também para aqueles que não têm, porque é um, tem que dizer-te isto, tu és um grande exemplo de, sabes, tu tens noção disto, tu és um exemplo grandioso de superação e de vida, porque como te disse no início, tu já eras um gajo feliz e continuaste um gajo feliz. Sim. Não mudaste isso. Não mudaste, se estás a ver. E nesse sentido acho que é uma lição para toda a gente, portanto não é só para aqueles que infelizmente passam por este processo. Eu acho que é o seguinte, sem dúvida, eu acho que é o seguinte, isto tudo está dentro do pensamento, e o que eu tento passar neste filme, é só isso. Tu podes ser uma boa pessoa e está tudo aqui dentro. E ser boa pessoa, ah, está bem, lá vem esta conversa do Brasil. Não, não é. A minha mãe é brasileira, por isso que eu digo isso sempre. Ah, lá vem ele com as brasileiradas. É que se tu pensares positivo e pensar positivo é doloroso, porque às vezes pensar positivo, como é que eu posso pensar positivo se eu estou cheio de dor, se eu estou mal? E porquê que vais pensar negativo? O que é que te adianta? A minha questão é, justifica-me o motivo para o qual estejas a pensar negativo. E aí eu digo-te, ok, então eu vou por esse caminho. Porque é mais confortável, pá. Claro. É muito mais confortável pensares negativo. Nós temos uma tendência, o brasileiro, acho que aí, tu conheces bem o povo brasileiro e o pouco que eu conheço, acho que aí nós somos realmente diferentes. Nós temos uma tendência quase genética para o pessimismo, para a vitimização. Coitadinhos, nós somos coitadinhos, ai, quase que merecemos aquilo que, quase que justificamos aquilo de mal que nos acontece porque merecemos, enquanto o brazuca é exatamente o oposto. Pode-se queixar, mas está a rir, está a rir. Está ali, exato. E nós temos que aprender muito com os brasileiros nesse aspecto. É, eu acho que é 50% lá e 50% aqui, porque a seriedade do trabalho do português também faz falta lá. Pois é, pois é. Quanto tempo não vais ao Brasil? Epá, não me digas nada, já não vou lá de 3 anos e tal. E tenho que ir por causa da, porque eu tenho dupla nacionalidade, então eu tenho que ir por por causa dos meus direitos e tal. Ah, votaste? Votei. Não vou dizer em quem. A sério? Não vou dizer em quem. O que é que me dizes? Epá, porque é uma grande polémica. Dizem que ator não tem clube, não tem política, não tem religião. Eu não gosto de defender nenhum título partidário, nem nenhum clube. Claro que sou de Sporting, isso não vou negar, mas isso é uma coisa que não entra no íntimo do pensamento da pessoa. Mas tu achas que pode prejudicar a percepção que depois as pessoas têm do teu trabalho? Eu não estou aqui para likes, não, não é pelos likes, não é pela própria percepção. Este é de esquerda ou este é de direita, então ou ele apoiou o Bolsonaro ou apoiou o Lula ou não sei o quê, já determinam essa pessoa como tal. Eu não gosto que me rotulem por nada, eu gosto que vejam a minha essência e que vejam, ok, mas isto é importante para ti saberes, eu conto-te, ok. Mas é mesmo importante para ti, porque às vezes é só saber o fútil. Acho que há coisas que estão mais interessantes nas pessoas para descobrir, esse é um processo que eu estou... Não, para mim é completamente... Partia completamente, eu sei. Se tu quiseres dizer, dizias. Mas eu não sabia que tinhas dupla nacionalidade, sim, eu sabia que tinhas uma ligação muito forte ao Brasil. A minha mãe é brasileira. Portanto, presumo que tu sigas com muita atenção aquilo que se passa lá, porque no fundo tu és um cidadão também brasileiro, não é? Luz ao brasileiro. Mas tu nasceste... Cá. Cá. A minha mãe é brasileira. A minha mãe é brasileira, fui morar para lá com dois anos, fiquei até aos quatro, depois voltei, depois em 2000... não, em 1995 fui para o México, formei-me, fiz conservatório lá há cinco anos, depois fui para o Brasil... Tiveis cinco anos lá? No México. Tiveis cinco anos no México? Conservatório. Claro, bê. Então o teu sotaque mexicano deve... Todo. Diagüemo, aqui, pero cantadito. Cinco anos no México. Cinco anos na cidade. Fala-me disso, fala-me disso, fala-me disso. Foi a melhor coisa da minha vida. Eu fui para o México num intercâmbio cultural, AFS, American Field Service, que era o intercâmbio que tu ires viver um ano com uma família estrangeira e eu lá... É tipo o Erasmus, mas com... É um Erasmus de um ano, porque tu ficas um ano a viver com uma família e tu recebes uma família na tua casa de outro país. Ok. E tu aprendes, como eu tinha acabado o 12º e eu queria entrar na Força Aérea, só que só havia vagas para o ano seguinte, então, que eu queria ser piloto, fui para o México, só que nem assim, então, o meu monitor da cidade de Tuxla Gutiérrez, que eu fui para a cidade mais pobre do Estado, mais pobre do México... É Nazar, pá. É pá, a Ganaçó. Já és uma família e mais... Uma família com condições, pá. Como dizia o pai, há vidas piores, mas eu gosto desta. Tão bom. Mas aí eu fiz a primeira peça de teatro. Ah, tu nunca tinhas feito teatro na vida? Nunca na vida. Então eu fiz a peça de teatro. A tua primeira vez que representaste foi em espanhol? Foi em espanhol. O Teatro da Ciudad de México, 1500 pessoas, Rui, e eu tive um público desses, gratuito, claro, por isso é que estava tanta gente. Sim, claro, claro, claro. É pá, e eu fiquei doido. Aquele bichinho que bateu no palco, eu fui para casa a dormir, dormi, tive um sonho, a pensar que, pá, feliz no palco, eu digo, é pá, esta merda que eu quero fazer. Eu tenho que ser ator, caraças, pá. Agora convenceu o meu pai. Porque o teu pai... Na época era logo, isso é coisa de e de... Ah, a sério? Pai, não sou nem uma nem outra. E vou-lhe provar. Ainda. Ok, mas ele diz assim, não comeu dinheiro. Mas força aérea também, força aérea e ele estava naquela... Era de macho, pá. Era de macho. E ele tinha preconceitos em relação à profissão de ator? Tinha, porque antigamente em... Pá, estamos a falar em 91, não era assim tão bem visto. Sim, eu estava a dizer 90, sim, sim, 91... Era apreciativo. Eu recordo-me, recordo-me, sim, 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 recordo-me. Já foi há uns aninhos, mas eu também... Mas tu já estavas nisto há muitos anos. Não, não, eu comecei em televisão em 96, portanto... A minha carreira televisiva começou mais tarde que a tua enquanto ator. Portanto, tu eras muito novo, tinhas 18, 19... Tinha 18, quando fui para o México. E em 5 anos formaste-te lá, portanto... Tive, fiz o conservatório lá há 5 anos, um conservatório dentro da Televisa, que tinha os melhores professores que é que eles fizeram. As novelas eram tão ruins na Televisa mesmo, e eram mal faladas no Brasil, comparadas com o Globo e não sei o quê, que eles tiveram que formar um centro de preparação para os atores. Ok. Então contrataram o melhor de Espanha de balé, o melhor de não sei o quê. Então tu tinha... pá, tive ali professoras como o Hugo Arguelles, que era de análise de texto, tive de análise de cinema, tinha professores fera, pá, tive... Rafael Nópez Mirnau, que todo o espanhol sabe quem é. Pá, tive assim, professores assim... A pailarina número 1 do México era a minha professora de balé. Era assim... Fizeste balé? Fiz. E era pago por isso. Deram uma bolsa de estudo. Porque o meu pai... Porque eu estudava lá, trabalhava para eles, não é? Então consegui uma bolsa de estudo. Ganhava o suficiente para pagar o quarto, e a comida era... Comida na Televisa, porque cobravam 30 a cento. Imagina este Gonçalo Diniz no México com 18... 18 até aos... Esse que não te não imaginas, velho. Imaginam, imaginam, pois. Como não? Como não? Muito desmadre, velho. Como não? Deves ter desgraçado tanto lá, pá. Foi tão bom. Tão bom, tão bom. Pessoas mais feias do mundo e mais maravilhosas. Os mexicanos não são muito bonitos, pois não? E eles, então, menos. Não sei. Um mexicano médio não é muito bonito se fosse para a Venezuela. Nem o alto. Nem o alto. Exatamente. Nem o médio. Eles são um bocado feios, são. São, são. São. Já os venezuelos... E eu, na época, era aqueles penteadinhos assim, aquela coisinha assim, e elas todas as cabelos lindas. Passei o perrengue, amigo. Por isso que eu mereço qualquer coisa boa. Descraste a fazer televisão lá? Não, eu estudei na Televisa, então eu fiz alguns programas pilotos para a televisão. Mas não passaram? Não passaram. Mas com ponto. Rui. Não estás a ver o que é que é trabalhar com ponto? Nos anos 90? Eu aprendi a trabalhar com ponto. O Herval Rossano, que era um diretor da Globo, foi lá fazer uma novela e tirou o ponto de todos os atores. Não estás a ver o pânico. As pessoas... Ou seja, numa cena, eu explico-te. Tu tens ali dentro um tipo que está a ler os textos e diz Rui, e tu já sabes que és tu. Ou seja, o ator que não tenha decorado, pá, está mais ou menos na boa. Eu acho que há alguns atores aqui que funcionavam bem com ponto. Por acaso, há alguns atores que fazem em palco. Eu podia dizer aqui dois ou três. Já com a idade um bocadinho avançada. E já justifica. Se quer o cérebro já não está tão fresco para decorar. Há alguns atores que utilizam essa técnica do teleponto. Mas em palco, não é? Não é em novela. Agora imagina, nós ouvimos... Imagina, somos quatro atores. Não, quatro atores ouves o texto de toda a gente. Então tu sabes, às vezes, tem aquelas pessoas que estão com o lábio no texto do outro. Ah, mas depois a acompanhar. E quando tu não sabes de nada, o giro é que começas. Quando o gajo diz alguma coisa que não entendes. Quê? Faz o que eles chamam cara de orelha. Quê é isto? Quê? É lindo, pá? É lindo. É horrível. Não fazia ideia que se acontecia. Mas erradicaram isso, erradicaram. Rui, tu tens que te ouvir a ti. Tu tens que ouvir o outro ator. E eu tens que ouvir um gajo que está com mau sotaque. Ou se está com mal humorado. O gajo lê aquilo tudo rápido. Ai, porque tu é que dás o ritmo ao gajo. Então às vezes tu fazes pausa e ele volta atrás. Que até quero dizer que até amo. E o gajo... Que até quero... Que até quero... Aí o outro vê, aí ele esqueceu-se. Que até quero dizer que até amo. Às vezes as pausas dramáticas não é... É só a espera e que o gajo acabe o ponto. E o outro... Que não me olhe bem a ideia. Estou dando uma pausa dramática, tio. Maravilhoso. Não é lindo. E quando eles não se dão bem, o gajo vai para ti. Não gosta de ti. Rui, eu quero... Chegamos a dizer... Quê? Pô, ele não está a perceber. Quer dizer, este ator está distraído. Eu estou a fazer o meu trabalho. Eu estou a ler o que é que... O outro está a perceber. Isso é maravilhoso. É. Maravilhoso. Muitas perguntinhas para ti aqui no... Por acaso até não são muitas. Porque eu só... Não porque tu não mereças. Mas eu só divulguei a tua presença aqui ontem. Mas por um lado ainda bem. Porque muitas vezes eu sou muito refém aqui das perguntas dos patronos. E depois acaba por não haver a conversa mais solta que é sempre fixe entre mim e o convidado. Mas vou dizer aqui a primeira do Rui Gomes. Que diz a Boas Lorde, grande convidado, Gonçalo. Qual o momento mais engraçado que nunca contaste com o grande João Ricardo? Grande abraço. Que nunca contei. É pá, é difícil. Porque eu acho que já contei os mais engraçados. Porque eu não partilho as coisas só para mim. Eu partilho com todos. Não guardo para mim. Eu partilho com todos. É pá, mas com o João Ricardo eu tive uma cena hilária. Hilária e periclitante. Que foi na última peça que ele fez comigo. E na vida. Foi La Secreta, Obscenidade a Cada Dia. E é um texto de Marco António de La Parra. Um argentino, pá, bestial. Então aquilo foi uma peça linda. Eu fazia de Freud e ele fazia de Karl Marx. Opa, e o gajo não decorava o texto. Precisava de um pontinho. Precisava de um ponto. Só que não havia ponto. Não havia dinheiro. Mandavas vir mexicano. Era a produção minha e da Plan 6. Éramos low budget. Estávamos mesmo ali no limite. Caracterização em primeira instância. E tararam, tínhamos muito dinheiro. O cenário era humilde. Mas o texto era maravilhoso. Opa, e o gajo não... Ele olha para mim. Nós tínhamos um código. Quando alguém esquecer, piscou o olho. Porque está ao lado de lá. Epa, e ninguém vê deste ângulo. E eu piscou o olho. O gajo piscou o olho. Mas pisca. O olharzinho dele era... Nem conseguia piscar. Tão aflito que estava. E eu, ok. E eu também. E eu... Então ficámos assim os dois. Não acho tanto se o gajo irrita. Sai do... Sai de cedo. E eu digo, não. Não, Marques. Não faça isto. Seria um desespero. Por favor, não faça isto. É inventar. É inventar. É inventar. E o gajo ali... Vai para contar. E já chega agressivo. Porque ele não é essa fase. Ele não devia estar agressivo. Chega agressivo. Epá. Oi. Freud. Porque você não sente que quando vem o abraço é por trás. Claro. E eu... O público reparou isso. Epá. E foi uma risada. Epá. Foi uma risada. Porque parámos ali o texto. Às tantas eu peço desculpa. Eu tenho que... Aí vou buscar o texto. Este gajo foi buscar isto. Isto é uma pouca vergonha. Isto não existe. Ele... Eu não acredito. Estás a fazer isto comigo. Aí não sabia o personagem. Eu tenho uma reputação. Ó lá. Então o público às tantas já não sabia. Mas aquilo era tudo palhaço. E os contrarregas... Sim. Meu Deus. Não. Deu merda. Posso falar no voto. Deu. 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 Foi muita giro. Mas até que ponto é que dá merda? Aparentemente que tens o público do teu lado e que... Epá. Porque eu acho sinceramente... Nós temos sempre o nosso maior medo. É a branca, não é? É a vergonha. E a vergonha. É a vergonha. É a vergonha. Pagar vergonha. O ator tem vergonha e está travado. Eu fiz para aí quatro ou cinco peças e sempre arrependo-me no dia anterior à estreia. Arrependo-me sempre. Porquê é que eu vou fazer esta bocaria? E tenho sempre a noite a pensar... Pai, se me contasse uma branca e tudo. Casa de banho é a tua melhor amiga. Sim, exatamente. Mas eu acho que no fundo, no fundo, no fundo, se nós pensarmos que o público está lá, obviamente para nos ver brilhar, mas também percebe que nós somos humanos e com eles, portanto, podemos nos enganar, podemos... E se nós formos honestos no nosso engano, digamos assim, eles vão nos perdoar. É que tu tens a mãe. É que tu falas isso para ti é confortável, porque tu dás a volta em menos de uma mãe. Agora há pessoas que não têm essa facilidade. Não sei se tu... Rui. Não, não. Estás completamente agradável. Há colegas nossos que em novela, se tu tiras a deixa, tu dizes agradável, tu dizes bom, ele para. Porque não está a ouvir a cena, está a ouvir a palavra, está à espera de uma deixa. Sim. Sim. Eu não sou... Eu vou-te dizer uma coisa. Por muito que te surpreenda isto. É verdade. Eu em cena... Eu na novela acho que sou capaz de improvisar, mas é em palco as poucas vezes que eu tenho que ser by the book. Eu fiz uma peça com o Diogo Morgado e o que ele gostava de inventar, e sempre que ele começava a inventar... Mas é, vocês são uma dupla boa. Eu lembro-me de uma novela. Mas ele pensava que... Eu pensava, ok, somos amigos e tal, e vamos nos dar bem. Sim, senhor, sim, senhor. E ele começava a inventar. E eu em desespero, porque eu... Ah, ele é um João Ricardo da vida. Sim, ele é que inventa. E eu sou o gajo by the book. Não, 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 vamos lá. Em desespero. Eu pescar o... Portanto, se o nosso código fosse pescar o olho, eu pescava também o olho. Portanto, eu gosto muito pouco de improvisar a sítios onde eu não improviso. Na cozinha e no teatro. Que maravilha. Não cozinhas. Cozinho, mas tem que ser by the book. By the book. Ah, ok. A receita com o guião. Estás a ver? Não é? Ah, isto agora ficava bem. Um bocadinho de... Ah, não. Um bocadinho de piripiri. Não, não, não. Se a receita diz para não pôr piripiri, eu não ponho piripiri. Que maravilha. Ok. Ok, boa. És um fiel... Tenho que dizer-te. Mas há aquela ideia que eu sou... Ah, este gajo é da comédia. Não, não. Se calhar se estiveres na comédia, talvez te safes bem ali. Mas se for um outro código, um outro registro... Não, é que mesmo na comédia. Mesmo na comédia. Porque a peça que eu fazia com o Diogo... Era comédia. Havia ali momentos de comédia. E ok, estamos na comédia, estamos em família, estamos bem. E não... Pá, não sei explicar. Não sei explicar. Não me sinto confortável. Chelsea Varão pergunta... Chelsea, saudações cavalheiros. Gonçalo, participaste na quinta das celebridades? E na quinta das celebridades! Espera, olha, estou-me a ligar. Já há mais 10... Há mais 10 anos... Chelsea Varão é um dos nossos patronos. Por favor, conta-nos uma boa história e da tua passagem por este programa. E já agora, mais a sério, falam-nos um pouco do Projeto Vitória e olha... Ok, mais a sério, então olha. Como surgiu a ideia e quais as... Quando for mais a sério, eu vou pôr os óculos. Agora vamos falar da quinta das celebridades. Como surgiu a ideia e quais as barreiras pessoais e interpessoais que tiveste para levar o Projeto para a frente. Pelo visto, este Projeto Vitória, esta longa metragem, não era um segredo. Já tinhas anunciado isto, portanto. Eu já anunciei, eu fui ao programa da Cristina, eu fui... Porque me pediram para falar sobre isto e é assim, tu sabes, como isto era um projeto embrionário, foi sem dinheiro, eu para captar, tu sabes que é muito difícil, não é, Rui? E para captar, eu abri o jogo. Como é que disse? Como é que um produtor que não é produtor nunca foi, que sou eu e a Sofia... Abri o jogo. Como é que vamos? Abri o jogo, meu amigo. Conseguiste? Que tipo de apoio já conseguiste? Ainda não consegui muito e estamos a fechar. Por isso, e como isto tomou uma outra dimensão, está num outro nível de patrocínios. Por isso, não te posso dizer nada ainda. Mas isto podia ter um patrocínio até quase institucional, não é? Isto podia ter todos os patrocínios, até porque a causa é muito nobre. Mas eu acredito que a vemos lá chegar. Eu precisava encontrar um produtor sério, honesto, que levasse isto para a frente e que pudesse, para levar isto a bom porto. E vai, e vai. Mas como surgiu, espera aí, como surgiu a ideia e as barreiras. Bem, a ideia surgiu da Sofia. A Sofia que diz que queria... Sofia e João Ricardo, que os dois... O João Ricardo, quando teve o tumor dele, que saímos, não sei o quê, do hospital, ele disse, Gonçalo, fogo, a tua história é muito digna e é uma história de vida, pá, que devíamos contar, pá, podíamos fazer um filme disto, pá, da tua história, da minha história. Eu disse, sim, pô, mas olha que a tua é muito mais corajosa, porque tu... Olha, olha, ele tem uma certa razão naquilo que falava. Porque tu, obrigado, porque tu, Gonçalo, tu tiveste noção de que tu ias ser operado e tu tiveste noção de que tu ias passar por quimioterapia e tu tiveste noção de que tu tinhas cancro. Eu não. A mim eu fui para o hospital, como tiraram, já me disseram, olha, já tiveste um cancro. Ele tinha pavor das intervenções cirúrgicas, então foi complicado. Ele disse, vamos fazer isto, vamos fazer isto, mas nisso ele entrou num processo muito já decadente e não consegui levar para a frente e eu escondi o Projeto Vitória. Ok. Ministra Sofia disse, eu fiz uma viagem à Indonésia e eu deparei-me lá com um grande susto debaixo de água em que me fez dar um flashback todo o processo de quimioterapia. Eu digo, caramba, isto tem um paralelismo tão grande nesta luta deste surfista que quer voltar ao surf e não consegue porque fez quimioterapia e está sem caixa. Como é que ele se prepara, física, mentalmente, para ultrapassar este medo. E este medo é também o medo do filme, de um processo oncológico, então eu acho que eu posso juntar uma coisa aqui e contar uma história que aproxime o público do cancro, não de uma forma... Ai, porque é assim, se tu me falares, Rui, bora agora ver ali um projeto de motivação do cancro. Eu não quero. Sim. Porque é de algum peso, não é? Eu acho que as pessoas vão sentir isso com o meu, até que entra na onda das pessoas que vão ver, eu acho que este filme vai funcionar muito no boca a boca, olha Gonçalo, parabéns, vai ver este filme. Não é nada do que estás a pensar, não é a história dele, é uma história maravilhosa. E tiveste essa epifania na Indonésia, portanto. Na Indonésia. Com um susto que apanhaste? Um susto muito grande debaixo de água e depois fiquei dois dias sem surfar. Estás a brincar comigo? Num barco, parado, em pânico, em pânico total, e venci os medos. Mas que susto foi este? Treinei, fiquei debaixo de água e nas rochas bati com o braço. Mas você fiquei surf? Surf, surf e fiquei lá embaixo e fiquei sem gás e vi a luz branca. E pensei que tudo fosse embora, quer dizer, não foi de um cancro, foi então todo o momento debaixo de água está retratado no filme de uma forma, pá, brutal. Acolhia ao mais íntimo do ser humano, do que uma pessoa possa viver. Tiveste mais medo aí nesses 30 segundos ou 20 segundos em que estiveste ali a rebolar do que, sei lá, do quanto foste... Ali tu estás impotente, ali tu não podes... Não, mas ali eu pude fazer alguma coisa, que foi o que me mudou, foi o pensamento é que me levantou, porque senão eu tinha morrido. Porque eu quando vi aquela coisa, chega uma hora que não sei se já... Se alguém que passou por isto, sabe, é que tu começas a afogar-te o afogamento. Esta vez desistes, não é? Desistes e entra uma paz. Olha, exato, acabou. Entra uma paz que deixa de haver dor, porque aquela dor é a falta de oxigênio. Pois passa, quando entra nesse passa, tu tens ali um timing, penso eu, em que tu decides vou ou não vou. O vou é tentar fazer mais isto ou o não vou é isto. E eu estive nesse parâmetro. Eu foda-se, não vou morrer. Não vou caraças, corra, então, o que é isso? Não, porque tinha a vitória já. E quando fui para a ilha, eu já tinha a vitória, mano. Já. Então não dava para sair. Como é que tu vais sair do... Não, para cima. Só que depois entrou o pânico. E esse pânico, depois eu voltei a surfar, apanhei uma onda brutal nessa viagem e no último dia toda a gente aplaudiu e disse que este gajo conseguiu, meu. Este gajo é maluco, meu, porque o gajo estava cagado de medo, não tinha condição. Fui correr para a praia, unas, baixo d'água, fazer a pneia. Com coisa. Durante aqueles 15 dias recuperei a minha caixa, meu. Eu voltei com 80% de caixa, irmão. E é isto que eu quero passar para as pessoas. Respect. É pá, acordem agora, meu. A malta ganha depois uma fobia para sempre, não é? É pá, assim isto. Ah, e o gajo lá, o Miguel, o Gonçalo Ruivo, pá, que é um da Sumatra Surf Trip, pá, que o gajo faz umas viagens destas, ele organiza, é português, está lá há 18 anos a organizar estas viagens, pá, um gajo fera. Ele olhou para mim, Gonçalo, se tu não voltas a entrar aqui, meu, tu nunca mais voltas a surfar na tua vida, pá. O mar está pequeno, entra agora, eu vou contigo. Só se quiga três, quatro gajos ali. Bora, goças. Estou aqui. Alguma coisa, estou aqui. E eu? Amigo, eu surfo desde os meus cinco anos. Nunca fui um grande surfista, mas sou um manto. Sim, mas nunca tinhas estado quase a morrer, estás a ver? É uma coisa que, se calhar, nunca tinhas de essa experiência. Ligar-te. Fada-se. Chá, o Sevarão, perguntou a quinta das celebridades. Eu não me lembrava disto. Mas não. Quinta das celebridades. Tu participas. Será que há imagens disto? Oh, Gonçalo, eu tenho que ir aqui. É pá, deve haver aí umas ex-namoradas e tal. O que é que aconteceu na quinta?